Um milionário russo abriu um museu em São Petersburgo dedicado aos ovos Fabergé. Considerados como obras-primas da joalharia e cobiçados por colecionadores do mundo inteiro, os ovos foram feitos para os czares da Rússia entre 1885 e 1917. A equipa dirigida por Peter Karl Fabergé, um russo de origem franco-dinamarquesa, fabricava os ovos a partir de metais e pedras preciosas. O primeiro ovo foi feito em 1885 a pedido do rezar Alexandre III como um presente de Páscoa para a esposa. O ovo de ouro tinha uma gema no interior e dentro dela uma galinha com um rubi e uma réplica em diamante da coroa imperial. O Rubiro, o diretor do museu, o grande desafio foi encontrar os ovos. Foi um trabalho cotidiano nos últimos 12 anos. Adquirimos as obras em vários países do mundo. Foram compradas fora da Rússia e até fora da antiga União Soviética. Essa é uma das particularidades da coleção. Os ovos regressaram à Rússia e serão preservados como parte da cultura russa, o que nos orgulha bastante. O museu, financiado pelo magnata Victor Veckelsberg, foi instalado no Palácio Chuvalov, em São Petersburgo, e abriu as portas em dezembro. Além dos ovos, possui um espólio de 4 mil obras dos séculos 19 e 20. O museu, financiado pelo magnata Victor Veckelsberg, foi instalado no Palácio Chuval.